Uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que veio do Senado no sentido de liberar estados e municípios de cumprirem o mínimo previsto na Constituição de investimento em educação nos anos de 2020 e 2021. A legislação exige que um mínimo de 25% da receita resultante de impostos seja aplicado na manutenção e no desenvolvimento do ensino. A liberação aprovada pelos parlamentares decorre do estado de calamidade pública provocado pela pandemia de Covid-19. Desta forma, os estados, municípios e agentes públicos dos entes federados não poderão ser responsabilizados administrativa, civil ou criminalmente pelo descumprimento da regra constitucional. A PEC 13 de 2021 estabelece, no entanto, que o ente federado que não tiver cumprido o mínimo constitucional nesses dois anos deverá aplicar até o exercício financeiro de 2023 o valor necessário para completar os 25%. A proposta ainda precisa passar por dois turnos de votação no plenário da Câmara. As medidas de proposta, propostas pela PEC, em caráter excepcionalismo, contribuem para dar um adequado encaminhamento às dificuldades encontradas pelos entes subnacionais, assegurando que as diferenças verificadas a menor em relação à aplicação devida em 2020 e 2021 sejam compensadas até o exercício de 2023. Garantes desse modo que a educação receberá, ainda que com algum atraso, a integralidade dos recursos a que elas deveriam ter sido destinados nesses anos.